Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Então vamos pra mais uma fofoca minuta da velha da Jojo Toddynho. Gente, o que dizer? A mulher se irritou, virou no samurai e retirou o vídeo dela daqui com o namorado. Não quis deixar o vídeo por aqui. Eu também digo o seguinte, não retiro nenhuma daquelas palavras ali. Não vou pedir o vídeo de volta porque ela acha que tá no direito dela. Ela cobrou direitos autorais, gente. A autora de que ali naquele vídeo? Só se for da fofoca, né? Que o cara não paga pensão e tal e tal. Não falei nada demais. A ex-esposa dele que abriu o bocão disse que ele não tava pagando pensão. Mas enfim, ela cobrou direitos autorais. A única coisa que tinha dela ali era a foto. Que o resto eram meus pensamentos. Que eu achava a respeito, no caso a minha opinião, que eu tenho o direito constitucional de ter. Então, se eu quiser brigar pelo vídeo, o negócio vai ficar feio. Ela pode ter o dinheiro que for. Eu tenho o direito constitucional de ter minha opinião e de doar minha opinião pra quem eu quiser. Pra deixar pública aqui também, pra quem quiser assistir. Enfim, né? Mas eu não vou fazer isso porque eu detesto me aborrecer, perder tempo e ficar, né? Com energia ruim. Então, não vou ficar de mimimi aí atrás de vídeo, não. Deixa ela fazer o que ela quiser. Já abriu um outro canal, tá, gente? Se esse canal aqui virar fumacinha, esse canal aqui pra mim é um hobby. Quem me conhece sabe. Então, se por acaso ele virar fumacinha, vocês me acham no canal Fofoca Minuto. Por enquanto, tem só dois inscritos lá, tá, gente? Conto com vocês pra aumentar lá a galera, pra gente se divertir juntos. E aí, vocês vão pra lá. É Fofoca Minuto aqui no YouTube. No Facebook é Fofoca Minuto também, tá bom? E no Instagram é Me Contando. Então, gente, conto com vocês. Quem gosta aqui do canal, quem gosta de mim, sabe? Eu também gosto muito de vocês. É recíproco. E vamos que vamos, tá, gente? Aqui o canal ainda tá vivinho. E enquanto tá vivinho, eu vou mantendo ele. Vou botar as fofocas, vou continuar com as fofocas. Vou tentar me ajustar, né? Porque eles estão cobrando direitos autorais de foto, deve ser. Porque de resto não tem direito nenhum aí. Enfim, vou tentar me ajustar pra gente continuar aqui com o canal também. Mas qualquer coisa, já sabem onde me procurar. Tá bom, gente? Beijão, beijão, beijão. E até a próxima, pessoal.